Antônio Ribeiro de Souza Carvalho, nascido em Rio de Janeiro, meio atacante. A Zangão foi um apelido que o pai do amigo botou em mim, até hoje não se pegou, né? Sou bem rápido, tenho um passe bom, sou dribo bem e espero, estou vindo para ajudar a equipe, fazer um bom campeonato e ajudar a equipe com esse título aí.